Venha aprender a fazer esse salmão wellington com purê do prato Food Hall. Você vai precisar desses ingredientes. Comece temperando o salmão e deixe marinar. Depois, coloque em uma frigideira com azeite, a cebola picada, o alho poró, espinafre no vapor, vinho branco, uva passa, ervas finas e ricota. Mexa tudo e reserve. Abra bem a massa folhada. Corte a massa em um quadrado. Coloque o salmão na massa. Adicione o recheio. Enrole tudo e feche. Pincele a gema em cima da massa e leve ao forno por 15 minutos. Agora, é só fazer o purê. Adicione manteiga e wasabi no purê. Misture bem. É só tirar o salmão do forno e montar o prato. Bom apetite! Bom apetite!